Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, casas assombradas! Tio Spook aqui novamente para mais um vídeo de Maromba Treta News. Antes de mais nada, estou aqui com a minha linda camiseta do National Physic Committee que eu comprei há mais de, sei lá, uns 12 anos atrás. Eu acho que sim, 12 anos atrás. Eu comprei essas camisetas, eu gosto bastante, dá pra ver que ela é gigantesca, né? Os manga 3 quartos que eles usavam. Eu adorava, assistia direto o Sean Ray na televisão, fazendo o campeonato dele de malhação, né? Que passava num canal de esportes aqui no Brasil, da TV a cabo. Eu adorava ver, adorava ver Lee Honey fazendo o treinamento dele, ensinando a fazer tríceps francês. Ele não dobrava o braço, ele fazia assim, ó. O bíceps do cara era tão gigante que ele não dobrava o braço. O braço dele ficava reto, fazia só assim. Era surreal esse tipo de coisa. Eu adorava os campeonatos de fisiculturismo naquela época, mas, obviamente, me desliguei disso tudo porque gera um estresse muscular, um estresse mental. Você fica tendo restrições pra comer, restrição pra dormir. É uma vida que não me pertence, né? Não me pertence. Pra mim, pra dormir é complicado, sabe? Não é tão simples assim. A gente tenta aproveitar o máximo o dia e os caras sempre estão ali descansando 8 horas, 12 horas por dia, né? Sei lá. Mas, hoje nós vamos analisar o vídeo do Sr. Ramondino. O Ramondino é uma celebridade já aqui no Brasil, tá? É uma pessoa muito interessante. Exatamente, muitas empresas de suplementos alimentares estavam disputando esse rapaz que veio da casa maromba do nosso queridíssimo Toguro. Toguritos, a figura... Ele quer criar um Toguritos, né? Não tem a tartuguitas? Tinha que criar um Toguritos, salgadinho do Toguro. Toguritos, olha lá. Toguro, fica a dica. Sabe? Barrinhos de proteína Toguritos. Toguritos, então, trouxe o Sr. Ramondino junto àquela famosa casa maromba e o Ramon foi para o mundo, literalmente. Ficou conhecido nos Estados Unidos como um potencial ganhador do Mr. Olímpia ali e disputando cada ano mais acirradamente esse prêmio. E eu acredito que um dia ele vai levar sim. Não é show de evidência, não. É meritocracia, porque esse cara ele treina, ele tá dando a vida por isso e ele merece. Todos os sacrifícios, eles valem a pena dentro desse critério. Eu que sou preguiçoso mesmo. Na época eu gostava de musculação, treinava pra cacete, acompanhava ali Honey, Sean Ray, Nasser Elson Bat, adorava esses caras. Mas o corpo envelhece e a gente também, né, vamos lá, tô com 48 anos. Esse menino tá com 20, porra, porra, né, porra. Mas ele foi num podcast do Sr. Vilela, aquele que nunca mais me chamou, e ele mostrou uma tatuagem que foi feita na mão que ele ganhou. E infelizmente o povo dele olhou e falou, Ramon virou satanista. Ele é satanista, seutenista? Será que ele joga tênis e nós não sabíamos? É isso que nós vamos analisar hoje e ver o que que o povo dele, que obviamente, né, não soube procurar na internet e bem como também não tem o conhecimento espiritual adequado. Em terra cristã é difícil mostrar uma tatuagem que representa outras coisas que o cara acha que é o demônio. Mas parte disso, infelizmente, é culpa dos pastores, que falam que se o cara não acredita em Deus, ele acredita no demônio. Então, você não pode ter outra religião, a não ser que seja católico ou cristão, né, só vale o Deus cristão. O restante, se é o demônio. E eu, infelizmente, escutei isso de um pastor aí que tava na mídia, né, e que falou que, infelizmente, se você não acredita no Deus, você acredita no diabo. É assim, é 880, né, que absurdo. Mas vamos lá. Minhas mensagens, os caras falavam assim, tinha mensagem assim, Ah, o Ramon Vidal mandei pro diabo, ah, o Ramon fez pacto, ah, o filho do, Deus me perdoe, o filho do Ramon é coisa do, sei lá o que, por causa dessa liguinha. Ramon tá, sei lá o que, tá envolvido. Essa tatuagem aqui, ó. Aqui, ó. Tote. Até o Zuvilela me manda, é, tá escrito, Tote, né, porque é o olho egípcio, mas ele vai além disso, ok? Então ele tá aqui, ó, um olho, que tudo vê, tem uma cruz, tá? Essa tatuagem aqui. Assim que eu cheguei na mansão... Um olho que tudo vê. Exato. Assim que eu cheguei na mansão, o Chicória, nosso amigão lá, fez essa tatuagem, e aqui embaixo escrito Deus, né, com a cruzinha, e todo mundo falando, ah, o Ramon agora é iluminati, o Ramon isso e aquilo, sabe, mano? E eu sempre fazendo o meu ali, eu sempre mandando mensagem positiva pra galera, eu sempre falando sobre família, eu sempre falando sobre amor, e como é que o pessoal vem com esse tipo de comentário, esse tipo de, sabe? É, ele quer aparecer, ou quer... Ah, manda eles enfiar a lâmpada no cu e acender, aí eles vão ver o que é um iluminati. É, aí fica me perguntando que tipo... Mas o que importa também é que o carinho é bem maior, né? Você sai na rua, você não vê isso daí. É, né? Porque se fala na rua, vai tomar um soco na cara do Ramon, quero só ver, o cara vai ficar falando, o Ramon me deu um soco lá, sim, o Ramon me deu um soco. É, fala lá, manda na cara do Ramon, ninguém é macho. Gente, vamos lá, é só fazer uma mera busca na internet. Eu não vou nem me ater ao meu conhecimento, mas eu vou te explicar o que vocês precisam saber sobre esse olho, tá? Mas se você joga na internet, a verdadeira origem do triângulo com o olho que aparece nas notas de um dólar e as teorias que alimenta. Infelizmente, sendo o nosso país 50% católico, 35% a 38% cristão, claramente, o que vier de pastor, padre, ou o que vier de teoria da conspiração, eles engolem, ou por cima ou por baixo. E eles não buscam a resposta, eles não vão na internet pegar informação, eles não sabem nem o que é mais biblioteca hoje em dia, sabe? Então é assim, eles acham que isto, então é teoria da conspiração, é satanista e o Ramon, então, vendeu a alma dele. E como ele é um atleta e como ele tá disputando um dos prêmios mais importantes da carreira dele, e obviamente de qualquer atleta fisiculturista, se ele ganha esse prêmio, então ele vendeu a alma e fez pacto, e aí é o demônio que tá entregando o prêmio pra ele. Acabou pra ele, entendeu? Aí Ramon vai ficar olhando com a cara pros idiotas que nem aquele meme do John Travolta, dizendo que porra foi essa. Sabe? É isso que acontece. O povo brasileiro, ele adora superstição, adora folclore, adora mitos, adora teoria da conspiração, porque isso faz com que as pessoas se sintam mais vivas. O mundo, sem, obviamente, a fantasia, ele é chato. Eu recomendo que vocês assistam um filme maravilhoso chamado A História Sem Fim. A História Sem Fim, eu assisti no cinema em 1988, 89, sei lá, por aí. Eu devia ter 10 anos, 12 anos de idade, quando eu fui assistir A História Sem Fim no cinema. É um filme excepcional que mostra realmente como a gente precisa do mundo fantasioso, pois o nada, ele vai consumindo o ser humano e levando o ser humano, então, à seriedade, a uma vida monótona, chata. As histórias perfazem o ser humano. Ele precisa criar enredos para continuar existindo. Caso contrário, a vida fica sem graça. Mas vamos lá. Isso aqui é muito legal, porque o olho que tudo vê, ele também é chamado de olho da providência. Ele é muito associado à maçonaria e aos iluminatis, porque a gente via muito esses símbolos, obviamente, nas primeiras sociedades que surgiram, abertas, que foram os templos maçônicos. Então, a pessoa ia no templo maçônico e tinha esse olho, ele falava, mano, esse olho é do demônio, é o demônio que está tudo vendo. Ou achavam que era realmente baseado no princípio dessa sociedade secreta. Mas a maçonaria, ela não envolve uma religião por si só. É isso que vocês têm que entender. A maçonaria não tem esse apelo religioso como vocês imaginam. Eles acreditam que o universo é uma base construída por um arquiteto, um princípio de construção, um construto. Por isso que existe o símbolo do compasso, por isso que existe a régua e todos os outros símbolos deles, para demonstrar que o universo por si só existe um mecanismo de se criar. A maçonaria é muito mais simples do que vocês imaginam, e bem mais. Então, esse olho é muito curioso porque ele é conhecido pela representação da maçonaria, dos iluminatis, pela nota de um dólar, o qual ficou muito famoso. Hoje, a nota de um dólar não circula mais. Ela foi recolhida. Eu acho que eu ainda tenho essa nota de um dólar aqui. Mas esse olho ficou muito conhecido em alguns períodos da humanidade. O primeiro período, então, que as pessoas lembram é a Renascença. Então, ele tornou-se originalmente um símbolo cristão, pois os primeiros exemplos conhecidos de seu uso podem ser encontrados na arte religiosa da Renascença para representar o seu próprio Deus. Cara, então como é que o cristão não sabe disso? É surreal. É impressionante. O próprio cristão não sabe que esse símbolo foi utilizado na Renascença para representar, então, o seu Deus. O Deus onipresente, onipotente, aquele que realmente tudo vê. E isso também tem a ver com as sociedades secretas, que eu vou fazer um apelo, que eu acho que aqui não comenta, mas o olho que tudo vê é simplesmente aquele que está ciente das coisas, que percebe as coisas, que está realmente observando, porque ele sabe a sua existência. Então, ele representa o seu Deus metafísico cristão. Como é que você não sabe disso sendo cristão? Ah, tio, porque é muita coisa para decorar. Eu já tenho que ficar decorando os comandos ali no teclado para jogar Minecraft, mexer no mouse, é muita coisa. Você tem que decorar PIS, PASF, CNPJ, RG e outras coisas. Eu tenho que saber isso também? Você faz parte da sua crença? Outra coisa, ele também é a pintura Ceiaen Imaus, pintada pelo renascentista Portormó em 1525, ainda que o símbolo do olho tenha sido adicionado posteriormente, talvez no século XVII. Então, ela participou de certas pinturas da Renascença, como vocês estão vendo aqui, o olho sobre a imagem de Cristo, o olho da benevolência de Deus. Ele está na imagem. E vocês acham, vendo isso aqui, numa renascença de 1500, que os iluminatis, então, estariam sobre Jesus, e que, na verdade, não. Jesus era iluminati? Não. Os iluminatis surgiam muito tempo depois. Tá? Mas falando ainda sobre o olho, então você vê na nota de um dólar. O olho está aqui. Tá? Mas, além disso, ele também foi representado nos sumérios. Então, quando você vai estudar, realmente, as religiões comparadas, e, obviamente, toda a origem da humanidade, ali, nos sumérios, nos persas, nos babilônios, nos assírios e tudo mais, você vai ver que ele está atrelado, então, a uma das primeiras civilizações do mundo, onde fizeram esculturas de suas santidades, aumentando anormalmente os olhos, para acentuar o senso de vigilância. Então, quando você vê as esculturas antigas, elas, ó, tô de olho no senhor. Por quê? Era simplesmente para aumentar a austeridade na vigilância sobre o indivíduo. Mas não somente terceiros, mas você mesmo, dentro das suas condutas, dentro da ética e moral do ser humano. Veja, não é uma questão de um fator de fora para dentro, mas de dentro para fora. Como nós vigilamos a nossa postura e o nosso comportamento junto a uma sociedade. Mas foram os egípcios antigos que criaram o símbolo isolado, que foi o que, realmente, o Vilala falou. Então, esse símbolo, quando retirado, você vê que é o olho de Horus, que é o famoso olho. Que ele já tem um contorno diferente, né? Então, eles retiram o olho e colocam ali um zirigidum, tá? Que é o famoso olho egípcio, o olho de Horus, tá? É um híbrido entre o olho humano e o olho de um falcão e inclui as manchas escuras nas sobrancelhas e nas bochechas do pássaro. E, de acordo com a mitologia egípcia antiga, o deus-rei Horus, frequentemente descrito como um falcão ou com cabeça de falcão, tá? Teve seus olhos arrancados em uma batalha com seu tio Sete. Isso eu não sei se foi verdade ou não, já que a gente trabalha com muitos aspectos de uma mitologia egípcia hoje em dia, tá? Aí tem que, realmente, verificar com um historiador. Bom, com a ajuda de Thoth, ele, então, curou seus olhos. O olho de Horus era, portanto, um símbolo protetor, frequentemente usado como um amuleto, uma peça pequena o suficiente para que uma pessoa carregue no bolso ou no pescoço como uma forma de proteção. Aí vai da crença de cada indivíduo, tá? Mas é isso, não existe mais nada. Somente isso, tá? Então, quando você vê isso, hoje, principalmente nessas pinturas que envolvem a Renascença ou mesmo a imagem de certas figuras da Igreja, você vai entender que significa misericórdia, justiça, vigilância, é o olho da providência. Mais nada. Não existe nada de satanismo, tá? Nada de coisas ruins. Uma vez que ele é utilizado, então, dentro da sua própria religião católica cristã. Dentro do que eu sei, das estruturas das sociedades secretas, o olho que tudo vê faz parte de como a sociedade percebe o que está ao seu redor. Quando nós criamos uma sociedade secreta, seja um clubinho quando nós éramos crianças, ou um grupo de WhatsApp da família, de amigos, nós criamos uma sociedade. Nós criamos um grupo com interesses em comum. Às vezes, grupos da família, eles surgem para podermos conversar sobre situações de como está a família, saber como está o seu parente na Punta do Leste, na Conchinchina, poder ajudar os familiares. É uma sociedade. Da mesma maneira que a maçonaria, da mesma maneira que outras sociedades no mundo foram criadas, com um intuito. Um intuito, muitas vezes, de zelar por uma comunidade, de zelar por um bairro, zelar por um condado nos Estados Unidos, por exemplo. Sabe? Grupos de vigilância da própria vizinhança. Nos Estados Unidos existem comunidades de vizinhança. Onde os vizinhos se comunicam, ou escutam um barulho aí, tem alguma coisa, está acontecendo alguma coisa, está tudo bem na sua casa? É somente isso. O olho, então, ele passa a ser um vigilante. Aquele que observa como está o andamento de uma sociedade por meio de uma pequena sociedade criada. É somente isso. Quem cria a teoria da conspiração, infelizmente, são as pessoas que querem que a maldade exista, que querem que realmente perfaça, então, o seu conhecimento pífio e medíocre, achando que qualquer coisa que não seja de Deus é do demônio. Curiosamente, pela ignorância desse público, então, que afrontou o seu Ramon, que não entende nada sobre religião, e muito menos a capacidade de procurar na internet, não perceberam que esse olho, então, faz parte do olho da providência, do seu Deus metafísico. E o que o Ramon tem é simplesmente o símbolo da vigilância, orai e vigiai, dentro da sua mão, onde ele observa, e pode, então, criar até mesmo um construto mental, uma forma, pensamento, de que ele tem que realmente, como visto aqui, zelar por si, cuidar de si, cuidar mais da sua força de vontade, ter mais força de vontade, acreditar mais na sua religião, na sua fé, dentro do seu Deus, dentro de seu Cristo, para que ele possa, cada vez mais, atingir seus objetivos. Ou seja, ele está utilizando-se, então, de um símbolo usado, desde a antiguidade, seja pelos sumérios, pelos egípcios, pelas comunidades e sociedades que foram criadas ao longo do mundo, pelo símbolo de um dólar nos Estados Unidos, para gerar, então, a sua força interna, para conseguir, ali, galgar seus objetivos. Enquanto vocês, ficam ali, alimentando e destruindo, a rede social do coitado, atormentando mesmo, apurrinhando com a sua própria ignorância. O que eu falo para o Ramon Zitos é, mano, minha avó, minha avó, Ramon, eu sei que você assiste o canal Spook House, você é fanzaço aqui do canal, é o seguinte, a minha avó tinha uma ginástica, que você não faz, e que você deveria fazer, junto à sua rede social. Essa ginástica é sensacional, tá? E eu vou mostrar a todos vocês, eu vou até abrir aqui, eu não vou botar a minha fita da Barbra Streisand, da Barbra Streisand, não, como é que era o nome? Da, da Fonda, James Fonda, não, Juliette Fonda, aquela sensacional, que criava, botava aqui a faixazinha, o colan dela, e ficava dançando, com o John Travolta, né? O Livy Newton John fazia isso também. Vamos lá, a ginástica é muito simples, é só isso aqui, ó, só isso, tipo, mano, eu não me importo, a ignorância é sua, não minha, então, faça isso, é uma excelente ginástica, Ramon Zito, é ótimo pra ensinar as pessoas, é o famoso, é, shrug, né? O trapézio, quando você faz exercício do trapézio, você pensa nas pessoas que infelizmente te apurrimam nas redes sociais, e faça isso, funciona, tá? Fazer o seu shrug, esmagar aqui o trapézio, tá? É isso, infelizmente, a gente vive numa sociedade complicada, onde pras pessoas, se ele não tiver a foto de Deus aqui, não tiver Cristo, não tiver a Bíblia, não tiver, sei lá, um rosário, pra que ele possa demonstrar que ele realmente é fiel ao Deus que as pessoas querem que ele siga, ele é satanista, é uma pena, as pessoas deviam estudar mais, deviam estudar mais sobre a própria religião que segue, deveriam fazer ciências da religião e ler teologia liberal e sair do fundamentalismo, o que estraga a cabeça das pessoas hoje, infelizmente, é o proselitismo fundamentalista, onde a gente vê pastor do apocalipse, pastor zanguife que fica girando que nem um pericóptero, a gente vê os caras falando em línguas que é completamente um grande devaneio da mente deles, você vê realmente coisas sem nexo, e novamente, se o cara vê isso na mão do Ramon, ele vai falar que é o satã, é uma representação do satanás, é o olho do demônio se manifestando na mão do Ramon, o que eu sinto muito esse tipo de coisa, juro pra vocês, juro, falta muito teologia liberal nesse país, pra que a gente entenda mais sobre rito, mito e etos de todas as crenças, como tudo se fundamentaliza, onde estão realmente os preceitos, veja, novamente, o olho que está na mão dele transita, entre a Renascença, os sumérios, os egípcios, religiões comparadas, muito legal esse estudo, recomendo bastante que façam, Ramonzito, eu desejo muita sorte pra você na sua jornada, eu sei quanto é difícil ser um atleta, sei, porque em 2010, tem vídeo meu na internet, eu treinando, é muito difícil você se manter rigoroso, a dieta, rigoroso, aos treinos, o estresse mental é algo absurdo, o estresse emocional e físico é algo surreal, desejo a você toda a sorte do mundo, que você realmente consiga conquistar tudo aquilo que você deseja, de coração, cara, e o que precisar do canal Spook Houses, nós estamos aqui à sua disposição, tá bom? Fico muito contente, quero que o Brasil realmente se dê muito bem, e mostre pro mundo todo, que a capital do Brasil não é Buenos Aires. Então é isso, de coração, obrigado, obrigado a todos, vejo vocês nos próximos vídeos, e como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente, por institutos que me capacitam, me habilitam, para que por meio de técnicas complementares, a gente complemente a medicina, e não substitua. Complementamos junto aos tratamentos, as enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as análises de casas, e as limpezas de casas, e para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail, para limpezadecasas, arroba gmail.com, e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores, e sim, eu cobro, por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos três formas de donation, Paypal, seja membro, valeu, os três encontram aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos, e você vai ser levado a uma pagininha, você pode doar o valor que você quiser ou puder, e por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês, vejo vocês nos próximos vídeos, e bons sustos a todos nós.